Sua neta, minha neta, é minha neta do meu irmão, que é a minha, como assim? Amém. Eu tô vindo, morena, Tonelô. Amém. 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 Minha filha! Mãe! E é contrário! Minha filha! Minha filha é tu! É tu? É tu? Morena? Morena? Quantas vezes? Quantas vezes esperei? Eu chorei por ti. Filha, mandei rezar uma missa pra ti. Chorei tudo que eu tinha pra chorar e tu tá aqui. Tu tá viva. Eu tô, mãe. Ainda te trouxe uma lécula, Simar. Ainda... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Júnior vai ficar doido com essa irmã.